Acesse já andresedisbural.com.br Então vê se me esquece, então vê se me larga Vê se me esquece, não abre minha mulher pro caso de piriguete Vê se me larga, vê se me esquece, não abre minha mulher pro caso de piriguete No começo sim foi bom, não vou negar, mas depois eu lembro do E não fiz mais me larga, então vê se me larga Vê se me esquece, não abre minha mulher pro caso de piriguete E a bancada é essa Eu falei, forró, cheiro de pera, velho Forró, cheiro de pera André Silis, o mural de Ipicoara Não vou largar minha mulher por causa de periguete Já falei pra onda, então vê se me esquece Não larga minha mulher por causa de periguete Já vou ler pra onda, então vê se me esquece Então vê se me larga, vê se me esquece Não larga minha mulher por causa de periguete Vê se me larga, vê se me esquece Não larga minha mulher por causa de periguete No começo sempre foi bom, não vou negar Mas depois ela grudou e não quis mais me largar Então vê se me larga, vê se me esquece Não larga minha mulher por causa de periguete Vê se me larga, vê se me esquece Não larga minha mulher por causa de periguete Então vê se me larga, vê se me esquece Não larga minha mulher por causa de periguete Então vê se me larga, vê se me esquece Não largo minha mulher por causa de pirigué A pirigué quem quiser é o Ednildo Silva Tem que saber E a minha neguinha não largo não, viu? É amor pra barra de velho, chão Sou apaixonado pela minha neguinha Que negócio é que eu sou sem vergonha Andressa e Deus O Moral dos Paridões 77, 9, 81, 23, 50, 83 Whatsapp Eu fui chegando no forró, a piriguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Fui chegando no forró, a piriguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Eu fui chegando no forró, a piriguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Fui chegando no forró, a piriguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Se você quer eu dou, se você quer eu vou te dar Amor, amor E tome, 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 tome piriguete, quem provar desse gostinho jamais esquece André Cedis, do mural de Ipicoara Eu fui chegando no forró, a piriguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Eu fui chegando no forró, a piriguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Eu fui chegando no forró, a piriguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Fui chegando no forró, a periguete disse assim Quero beber agora e depois quero um bebezinho Se você quer eu dou, se você quer eu vou te dar Amor, amor, se você quer eu dou, se você quer eu vou te dar Amor, amor, se você quer eu dou, se você quer eu vou te dar Amor, amor, se você quer eu dou, se você quer eu vou te dar Amor, amor, me tome, 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 periguete Quem provar desse golcinho jamais esquece Tome, 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 tome piriquete Quem provar desse golcinho jamais esquece Tome, 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 tome piriquete Quem provar desse golcinho jamais esquece Tome, 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 tome piriquete Quem provar desse golcinho jamais esquece Acesse já Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite eu me acabo, sou o rei cabaré Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite eu me acabo, sou o rei cabaré Ou seu garçom tem aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de uísque e de cerveja Ou seu garçom, vem aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de uísque e de cerveja Já peguei rosa, caro, lini e luciana Hoje a noite aquele lini vai passar na minha cama Já peguei rosa, carolina e luciana Hoje à noite aquele índio vai passar na minha cama Eu quero é mais, eu quero é mais Sou o rei, camaré, as patricinhas corram atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou o rei, camaré, as patricinhas corram atrás Vê se diz o mural de Ipicoara Forró, cheiro, né? Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite eu minha capo, sou o rei, camaré Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite eu minha capo, sou o rei, camaré Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite eu minha capo, sou o rei, camaré Nesse forró tá lotado de mulher Essa noite é minha capa, sou o rei cabarete O seu garçom vem aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de uísque de cerveja O seu garçom vem aqui na minha mesa Traga mais uma rodada de uísque de cerveja Já peguei rosa, Carolina e Luciano Hoje a noite a Geline vai passar na minha cama Já peguei rosa, Carolina e Luciano Hoje a noite a Geline vai passar na minha cama Eu quero é mais, eu quero é mais Sou o rei cabarei, as patricinhas corram atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou o rei cabarei, as patricinhas corram atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou o rei cabarei, as patricinhas corram atrás Eu quero é mais, eu quero é mais Sou o rei cabarei, as patricinhas corram atrás Acesse já André Sivis Olá meu amor Zé Em nome de minha família Muito obrigado Essa vai pra você Eu queria saber o que faço Para agradar o mundo Se preciso da morro Em ponta de faca ou não Se eu devo parar Os meus passos A beira do abismo Para ter um estátua na praça Ele era tão bom Eu preciso saber Dessa dor que eu sinto por ela Porque eu sei Que ela vive bem de nada Nos braços de alguém Se me vê nem se lembra Que um dia eu pulei a janela Abraçado pensando Coitado que logo ele vem A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém Se me vejo parado Do jeito que a vida vem Do jeito que a vida vem Se preciso da morro Se preciso da morro Em ponta de faca ou não Se eu devo parar Os meus passos A beira do abismo Para ter um estátua na praça Ele era tão bom Tão bom Eu preciso saber Dessa dor que eu sinto por ela Porque eu sei Porque eu sei Que ela vive bem de nada Nos braços de alguém Se me vê nem se lembra Que um dia eu pulei a janela Abraçado pensando Coitado que logo ele vem A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém Se me vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tenha voz e Deus É que às vezes o homem Se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns Ele fala coitado Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos E quem era ninguém Força e o tempo Acesse já Andressa e Bias Moral Alô mãe Alô pai Tô voltando Que saudade Cheio do problema Eu tô voltando Mãe Eu tô chegando Pai Eu tô voltando Mãe Cidade grande Nunca mais Eu tô voltando Mãe Eu tô chegando Pai Eu tô voltando Mãe Cidade grande Nunca mais Eu vou voltar Para o meu sertão Cidade grande É só ilusão Eu vou voltar Para o meu sertão Cidade grande É só ilusão Eu tô voltando Mãe Eu tô chegando Pai Eu tô voltando Mãe Cidade grande Nunca mais Eu tô voltando Mãe Eu tô voltando Eu tô chegando Pai Eu tô voltando Mãe Eu tô chegando Cidade grande Nunca mais Eu tô voltando Mãe Eu tô chegando Pai Eu tô voltando Mãe Cidade grande Nunca mais Eu tô voltando Mãe Eu tô chegando Tô chegando, pai, eu tô rodando, mãe, cidade grande, nunca mais. Forró, cinema, Andressidez, o Moral dos Paridões. 77, 9, 81, 23, 50, 83, WhatsApp. A cidade grande é bonita, mas o que se ganha aqui mesmo fica. A cidade grande é bonita, mas o que se ganha aqui mesmo fica. Eu vou voltar para o meu sertão, cidade grande é só ilusão. Eu vou voltar para o meu sertão, cidade grande é só ilusão. Eu tô rodando, mãe, eu tô chegando, pai, eu tô rodando, mãe. Cidade grande, nunca mais eu tô rodando, mãe. Eu tô chegando, pai, eu tô rodando, mãe. Cidade grande, nunca mais eu vou voltar para o meu sertão, cidade grande é só ilusão. Eu vou voltar para o meu sertão, cidade grande é só ilusão. A cidade grande é bonita, mas o que se ganha aqui mesmo fica. Cidade grande é bonita, mas o que se ganha aqui mesmo fica. Eu tô rodando, mãe, eu tô chegando, pai. Eu tô rodando, mãe. Cidade grande, nunca mais. Acesse já andresidesmoral.com.br Alô, vaqueira, mano do meu Brasil. Aqui vai o abraço do Forrozão, cheiro dela pra vocês. Alô, meu amigo Paulo Ferrage, lá na minha cidade de Pedras. Aquele abraço, meu de mim, Silva. Pense num cara moral. Alô, vaqueira apaixonada. Eita, que vida de gato, é vida de vaqueiro. Tão apaixonado que nem violeiro. Que toca viola, eu vou tocar o gado. Eu acordo bem cedinho, selo o cavalo. Tomo meu café e vou tocar o gado. Mais uma tarefa além do amanhecer. Pego meu chapéu de couro e o meu jubão. E levo você dentro do coração, minha linda morena. És a razão do meu viver. Reboi, vivo a boiã no gado. Eu tô pensando nela. Reboi, vivo louco alucinado. Eu sou doido por ela. Reboi, vivo a boiã no gado. Eu tô pensando nela. Reboi, vivo louco alucinado. Eu sou doido por ela. Eita, que vida de gato, é vida de vaqueiro. Tão apaixonado que nem violeiro. Que toca viola, eu vou tocar o gado. Eu acordo bem cedinho, selo o cavalo. Tomo meu café e vou tocar o gado. Mais uma tarefa além do amanhecer. Pego meu chapéu de couro e o meu jubão. E levo você dentro do coração, minha linda morena. És a razão do meu viver. Reboi, vivo a boiã no gado. Estou pensando nela. Reboi, vivo louco alucinado. Eu sou doido por ela. Reboi, vivo a boiã no gado. Estou pensando nela. Reboi, vivo louco alucinado. Eu sou doido por ela. Alô, vaqueira, mano do meu Brasil. Aquele abraço do forró cheiro nela pra vocês. Pense nos cabra desmantelar. Bocha de roubar boi na faixa, a mulher na cama. Até eu, que não sou vaqueira dó. Acesse já. Você fica por aí, dizendo que já não me quer. Não me quer. Me colocou em sua vida, outro melhor que eu. Na verdade, você tá querendo é me provocar. Me dizendo todas essas bobeiras só pra se vingar. Você olha as coisas do seu jeito sem me consultar. E assim, com o seu jogo sujo, você vai me perder. O que eu quero é que você entenda o meu coração. Então, deixe de suas tolices e volte para mim. Se você pensa que eu vou aceitar, seu jogo sujo pode ter-se sim. Se é verdade, você pode sair da minha vida. Se você pensa que eu vou aceitar, seu jogo sujo pode ter-se sim. Se é verdade, você pode sair da minha vida. André Sinis, o mural de Ipico Aran. Forró, cheiro e velho. Você fica por aí, dizendo que já não me quer. Não me quer. Que colocou em sua vida, outro melhor que eu. Na verdade, você tá querendo é me provocar. Me dizendo todas essas bobeiras só pra se vingar. Você olha as coisas do seu jeito sem me consultar. E assim, com esse jogo sujo, você vai me perder. O que eu quero é que você entenda o meu coração. Deixe de suas tolices e volte para mim. Se você pensa que eu vou aceitar, seu jogo sujo pode ter-se sim. Se é verdade, você pode ir e sair da minha vida. Se você pensa que eu vou aceitar, seu jogo sujo pode ter-se sim. Se é verdade, você pode ir e sair da minha vida. Obrigado, Ednildo Silva, do Forrózão, cheiro nela, pela participação do seu novo CD. Acesse já. Mais uma noite vai passando. Forrózão, cheiro nela, falando de amor. Estão amanhecendo o seu novo CD. Estão amanhecendo o dia, eu aqui tô te esperando. Estão amanhecendo o seu novo CD. Nesta casa tão vazia, e quando deita em nossa cama, não tenho sono pra dormir. Estão amanhecendo o seu novo CD. Estão amanhecendo o dia, e eu sem você aqui. Amor, ainda estou te esperando. Estão amanhecendo o seu novo CD. Estão amanhecendo o seu novo CD. É com imenso prazer que eu convido a partir desse momento meu amigo Diego Marti pra participar. Vá comigo! Ah, como é grande a solidão O que eu fiz pra merecer Ai, meu pobre coração Não consegue te esquecer Mas a noite vai passando Está amanhecendo o dia Eu aqui estou te esperando Nesta cama não vazia E quando dentro em nossa cama Não tem um sono pra dormir Está amanhecendo o dia E eu sem você tá aqui Amor, ainda estou te esperando No mesmo lugar O endereço é o mesmo Vem correndo me encontrar É como é grande a solidão O que eu fiz pra merecer Ai, meu pobre coração Não consegue te esquecer Obrigado Edmildo Silva Pra ser muito grande E participar do teu disco É bom demais Oh, rochei nela Pra quem tá apaixonado Tocando o seu coração Não adianta chorar Fica nessa solidão Aconteceu comigo Aconteceu comigo Isso aqui tem solução Você mandou me chamar E aqui eu estou André Cidiz O mural de Ibi Coara Pra me falar dessa dor Que não vive sem mim Essa dor Essa dor eu conheço Você já me tem sentido Tanto que eu pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Não para Dando voltas na vida E tanto me machucar Virou ferida Hoje é você Quem estoura por mim Ontem era Eu quem estourava Amanhã é você Vai voltar na sorrir Vai voltar na sorrir O tempo é um remédio Na cura da alma Hoje é você Quem estoura por mim Ontem era Eu quem estourava Amanhã é você Vai voltar na sorrir Vai voltar na sorrir O tempo é um remédio Na cura da alma Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar dessa dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que eu pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Não para Dando voltas na vida E tanto me machucar Virou ferida Hoje é você Quem estoura por mim Ontem era Eu quem estourava Amanhã é você Vai voltar na sorrir O tempo é um remédio Da cura da alma Hoje é você Quem estoura por mim Ontem era Eu quem estourava Amanhã é você Vai voltar na sorrir O tempo é um remédio Da cura da alma Acesse já Andrécivisbural.com Um bom dia Um bom dia Um bom dia O que fazer O que fazer Eu tenho A cura da vida Eu te amo E as vezes choro Só me faz sofrer, amor Ao vivo pra você curtir Dá-lhe forró, cheiro nela Romantismo Toca no seu coração Sempre que você me diz que vai partir Sempre me deixa sem saber O que fazer para impedir você partir Amor Eu sei que às vezes te feri Mas foi apenas por te amar Sou derrotado sem você Meu amor Te amo E às vezes choro por você É pena que você não vê Um homem chora de paixão Por que não vê? Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Amor Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Amor André Cidiz O Mural de Ipicoara Acesse já Sim Me diz o que vou fazer Quando a sol então Vim é me procurar Quando entrar no meu quarto Perguntar por ti O que vou falar Me diz o que vou fazer Quando a sol então Vim é me procurar Quando entrar no meu quarto Perguntar por ti O que vou falar A solidão machuca e dói A solidão é ruim demais A solidão machuca e dói A solidão não te quero mais A solidão machuca e dói A solidão é ruim demais A solidão machuca e dói A solidão não te quero mais Cheio nela Rolando de amor Um forro Cheio nela André Cidiz O Mural de Ipicoara Diz o que vou fazer Quando a solidão Vim é me procurar Quando entrar no meu quarto Perguntar por ti O que vou falar E diz o que vou fazer Quando a solidão Vim é me procurar Quando entrar no meu quarto Perguntar por ti O que vou falar A solidão machuca e dói A solidão é ruim demais A solidão machuca e dói A solidão não te quero mais A solidão machuca e dói A solidão é ruim demais A solidão machuca e dói A solidão não te quero mais A solidão é ruim grande Me diga o que aconteceu contigo Por que você brigou comigo Por que não me deu valor Me fala o que eu te fiz errado Se no presente ou no passado Me perdoe por favor Me diga o que aconteceu contigo Por que você brigou comigo Por que não me deu valor Me fale o que eu te fiz errado Se no presente ou no passado Me perdoe por favor Meu amor Amor Por que você brigou comigo assim Meu amor Amor Por favor tenha pena de mim Meu amor Amor Por que você brigou comigo assim Meu amor Amor Por favor tenha pena de mim Esse é o forró Cheiro nela Volume 2 Toca no seu coração André Cedis O mural de Ibi Coara Forró Cheiro nela Me diga o que aconteceu contigo Por que você brigou comigo Por que não me deu valor Me fale o que eu te fiz errado Me fale o que eu te fiz errado Se no presente ou no passado Me perdoe por favor Por favor Me diga o que aconteceu contigo Por que você brigou comigo Por que não me deu valor Me fale o que eu te fiz errado Se no presente ou no passado Me perdoe por favor Meu amor Amor Por que você brigou comigo assim Meu amor Amor Por favor tenha pena de mim Meu amor Amor Por que você brigou comigo assim Meu amor Amor Por favor tenha pena de mim Acesse já André Cedis Mural Sempre que Sempre que Você me diz que vai partir Sempre me deixa sem saber O que fazer para impedir Você partir Amor Amor Eu sei que às vezes te feri Mas foi apenas por te amar Sou derrotado sem você Meu amor Te amo E às vezes choro por você É pena que você não vê Eu sei Um homem chora de paixão Por que não vê Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Amor 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 Sim Sempre me deixa sem saber Sempre me deixa sem saber O que fazer para impedir Você partir Amor Amor Eu sei que às vezes te feri Mas foi apenas por te amar Sou derrotado sem você Meu amor Meu amor Te amo Te amo Só me faz sofrer Só me faz sofrer Amor Amor Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Amor Ambréxilis 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 O mural de Ipicoara Transcrição e Legendas Pedro Negri